Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um lista 10 motos de macho alfa e discreto, tá? Então, os melhores nessa categoria aqui, vamos dizer, né? Difícil, discreto talvez não tanto. Então, se você não quer perder esses listas que vão ao ar toda segunda, quarta e sexta, às seis horas da tarde aqui no canal, o que você vai fazer? Clica no like, tem o botão para se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Primeiro lugar, eu coloquei uma moto que, você vê que ela é uma moto assim, bem de macho alfa, quando ela segura preço, mano, pois é. Essas motos aí, chegou um momento do mercado que elas estavam mais baratas e depois o preço subiu, BMW R9, tá? Ela tem um motor semelhante ao da GS, não sei se é exatamente igual, não posso dizer assim, né? Tipo, ah, às vezes muda alguns detalhes ali, né? Então, não posso dizer que é exatamente igual, mas é tipo um motor de uma GS, 1.200. Cardan, essa daí está com escapamento ainda original, tá? Visualmente, essa moto é muito legal, cara. É assim, é a moto do macho alfa, por quê? Porque ele dá uma customizadinha de leve nessa moto, ela já parece customizada de fábrica. Então, você faz um detalhe aqui, outro ali, essa moto já muda, cara. Impressionante. É uma moto bem legal, custa incrível, 70 pau, tá pedindo? 70 pau, é o preço médio. Ficaram caras, tá? Não acho que é uma moto que vale, mas ela tem esse perfil aí do cara que gosta de uma moto naked, né? Estilo naked, bem... com possibilidade de personalização, tá? Segundo lugar, Triumph Bonneville Scrumber 1200XZ. É o macho alfa, velho. Calça jeans, jaqueta de couro, capacete preto e uma moto dessa. Essa moto, a gente vai falar, não é tão discreta, por quê? Porque essa daí é uma versão muito legal que ela saiu com um tanque cromado, mano. Pasme, essa moto saiu com um tanque cromado. Mas essa moto é muito bem equipada, eu já tive uma, né? O ruim dela é que ela é alta um pouquinho demais em relação ao chão e pra quem gosta de andar em alta velocidade, ela não é uma moto de alta velocidade. Ela já veio com alguns problemas corrigidos, essa versão 2023 do escapamento ficar queimando a perna, tal. Fica quente ali, mas não é proibitivo de usar a moto, tá? Mas ela tem um visual muito legal, cara. Quando você olha essa moto no detalhe, você fala que construção da Triumph, tá? O painel é exatamente o mesmo da Rocket. Essa moto é legal, chave por aproximação, né? Você olha aí, os mínimos detalhes, né? A Triumph aceitou muito essa moto, a suspensão traseira a Orleans ali. Então, é muito legal, velho. Parabéns, é uma moto do macho alfa ali. Discreto não tanto, tá? Tem vídeo dela aqui no canal, quem quiser ver, só clicar aqui em cima ou o link na descrição. Ducati Street Fighter V4S. Cara, é a moto de macho alfa. É uma moto de 105 pau essa daí. Depois eu vou ver se tem leilão, se tem alguma coisa. Eu vou dar uma pesquisada aí pra olhar. Porque tá muito barata e preta, mano. Essa moto, naturalmente, ela é vermelha. Não sei se tinha uma versão preta ou se esse cara só pintou ela de preta. 210 cavalos ali, mais ou menos, essa moto tem. Cara, ela é muito rápida. Ela é muito rápida. De verdade, é uma moto que vale a pena você olhar pelo que essa moto entrega, tá? Ela é muito boa, gostosa de andar. Motor V4, já da Ducati. Cara, é legal. É só um eliminador de rabeta e já era. Top. Muito boa. Preta é a versão. Deixa eu ver o que ele fala por baixo. Garantia Ducati, PPF no tanque, protetor de radiador, revisão feita na Ducati. Vai no pacote de moto. Escapamento full carbon. Ó, set de pau. Seguinte itens. Eliminador de rabeta com seta embutida. Vai tudo, porra, barato, hein? Tá com um preço muito legal, velho. O preço realmente tá bom. O cara tá precisando vender. Perdeu dinheiro nessa moto. Pagou R$157,00 nessa moto ou mais, R$165,00, mais ou menos com o escapamento, dependendo. Honda CB1000 R ABS, no mesmo conceito ali, né? Uma moto já menos potente que aquela, com certeza, mas com... É muito mais barata, né? Estamos falando de R$53 mil aí numa moto com um pouco mais usada também, mas uma moto muito boa, velho. Preta, tá vendo? É discreta, velho. Essa moto, ela não é cheia de frufruzagem, sabe? A outra já é bem mais vincada, tem uns detalhes, asa e tal. Essa não. Essa daí, ela já é mais discreta. E, obviamente, tem que ser preta. Essa moto tem na versão vermelha, com prata ali. A preta é mais legal. Com certeza, parece que andava garupa com ele. Deixa eu ver. Volta uma foto. Não. É aí mesmo. Deixa eu ver. Não. Ali é do pé. Não é nem do garupa. Às vezes, é da bota dele ali, ó. Que pegava na balança. Moto legal, velho. Muito boa. Por um preço espetacular. Pneu, tá bom aí. Diablo Rosso, bom. Pneu de píceps, é bom. Dá com esse pneu um pouquinho mais quente, tá? Não vai acelerar com um pneu muito frio, não é perigoso. Boa moto, velho. 13.000 km. Tá aí, velho. Uma moto que realmente é de macho alto discreto. Talvez não tanto, mas é muito de macho alto. Ducati Superbike 848 Evo 2010 por 40 pau. Essa moto, se você colocar alguém pra olhar lá no detalhe, se ajeitar o escape ali que tá marcadinho, os detalhes, se é um detalhamento legal nessa moto, o cara vai falar que essa moto é 2024. Impressionante como a Ducati, nos anos 2010 ali, eles conseguiram fazer motos atemporais, velho. O design dos caras é muito pesado, velho. É muito legal essa moto. Anda bem. Mas, ó, já tem uns piscas embutidos ali no retrovisor. Era uma moto legal, velho. Muito boa. Gosto bastante. E um preço bem convidativo. Se você for um macho alfa, meio duro, com pouco dinheiro, tá aí, 40 pau, você já consegue ter um baita num motão. Ah, mas tá maluco, Filipe, 40 pau é caro. Também concordo com você, velho. É caro, é bastante dinheiro. Mas, considerando o mercado atual, essa moto é um bom preço. Quem quiser aproveitar pra ver, eu tenho um... Eu tinha rolê numa Ducati aqui, ó. Uma carenada que eu tive. Quer ver vídeo dela? Clica aqui em cima, o link na descrição. Triumph Bonneville Bobber 1200. Cara, uma Bobber. Raríssima, né? Bobber aqui no Brasil, você tem que fazer. É esse estilo de moto, tá vendo? A suspensão traseira não existe, né? Essa moto é durinha de andar, tá? Tanto que você vê que ela vem com mola no banco, porque não tem ali... A suspensão traseira é rígida, né? Quer dizer, a suspensão traseira, né? O eixo traseiro é rígido. É uma moto muito legal, velho. Bobber no Brasil é só se você fabricar uma. Atrai um fitinho, essa opção não existe mais, mas você consegue comprar a usada, né? Essa daí tá com um escape parece que feito, não sei se é... Não me... Olhando assim de cara, não me lembra o escape original. Parece que já fez alguma coisinha. Mas essa moto é bem legal, velho. E bem customizável, tá? Tem uma anunciada aí que eu queria colocar ela, que ela tava bonitona, customizada, mas aí já foge um pouquinho do macho alfa discreto. 49 pau. Essas motos seguraram o preço, tá? Por quê? Porque essas motos seguraram o preço porque elas não tem mais, velho. E Bobber é isso aí, ó. Se quiser comprar, tem que procurar uma usadinha. Cara, pro cara fugir de uma Harley, ele não gosta muito de utilizar o macho alfa discreto. Ele não quer estar no meio dos Harleyiros lá, entendeu? Naquela zona do caralho lá. Aí ele compra o quê? Uma Indian Scout, 63 pau e meio, 24.500 quilômetros, 2017. Cara também, tá? Mas olha essa moto como ela é de bom gosto. Preta, branca e só, ó, pneuzinho com a faixa branca e o banco ali num couro marrom. Muito bom gosto nessa moto, tá? Aí ela tá na versão somente pra uma pessoa, né? Sem garupa. E daí ele tem também o acessório pra colocar o garupa ali e um sissibar. Eu particularmente acho feio, né? Mas quando você vai dar com garupa, é bem confortável, tá? Eu gosto de Indian, é uma baita opção em relação às Harleys. O problema delas é que elas vieram em operação errada. Puta, ele errou ali na roleta no bagulho. A moto tava indo bem, aí ele falou, ó, tinha a próxima foto. Olha aí. Ele fez uma roleta ali. Mas aí, aquilo ali é um adesivo. Você tira, tá? Então você tira aquele adesivo que ele pôs ali, que tá torto, inclusive, e tá resolvido, tá? Isso é o único erro dessa moto aí. O resto, ela tá bem, bem de macho alfa, mas é um discreto. Próximo. Ducati Diavel Dark. Tá aí, uma Ducati Diavel. Cara, Diavel, ela é muito de macho alfa, velho. E discreta aí, ó. Preta, a única coisa prateada que tem é um detalhe na roda, a pinça de freio da Brembo ali e o escape. Acabou. Moto bem do mal, velho. Essa moto, eu gosto do design dela. É uma moto bem legal. Não dá pra falar mal de nada, 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 nada dessa moto, cara. O único detalhe é que eu não sou muito fã do motor que equipava ela. Eu sinto um pouco de vibração nesse motor que me incomoda pelo estilo da moto. Eu, principalmente, que já tive Rocket, então a Diavel, ela, assim, a Rocket é melhor, mas você não tem uma Rocket nesse preço aí porque a Rocket é mais nova. Esse painel é muito legal, esse painel de, né, bipartido ali, né, tem um painel que uma parte vai no tanque e outra parte vai no guidão ali. Tá vendo? Eu gosto muito desse painel com essa divisão. Foi realmente, na época, um chamariz pra moto. Além de todo o design dela, né, as lanternas traseiras em pé em vez do convencional deitado. É muito legal essa moto. Coloquei também, em penúltimo lugar aqui, a Kawasaki Z1000R ABS. Preta, tá? Essa moto tem verde, mas essa daí, ela é preta com detalhezinho verde. Velho, olha como essa moto é do mal, velho. Essa moto é muito do mal, velho. Você olha pra ela, macho alfa. O detalhe dela é impressionante, muito, muito bonita. Todos os vincos, detalhes, né? Essa moto, pra ficar melhor, ela podia ter só um sistema de chave presencial. Galera, tô fazendo uma moto toda hora aqui no nariz que eu tô gripado hoje, tá? Trabalhei muito semana passada e um ar-condicionado bizarro lá no final de semana, no evento que a gente estava. Moto legal. Cara, o rouco dessa moto é maravilhoso, anda muito. Ciclística de Kawasaki, velho. Quem já andou de Kawasaki sabe. A moto é muito legal, velho. Essa é 2018, quanto que vale ainda essas motos? 55 pau. Moto essa aqui de macho alfa, de verdade, não vai ter moto barata, tá, galera? A verdade tem que ser dita, né? Ele tá falando de motos aí que tem um design bem legal e motor, né? E por último, não podia faltar ela, a Rocket preta, mano. Triumph Rocket 3R preta 2021, 108 pau. Preço ainda um pouquinho salgado pra essa moto, por ser das primeiras, mas é uma moto muito bonita, velho. A preta, ela tira um pouco do chamariz, daquele design, do vermelho, né? Ali que vem, né? O tanque é vermelho, né? Então acaba chamando um pouquinho mais de atenção. Essa daí não, ela já vem bem mais discreta. painel maravilhoso, tá? Você pode configurar, essa é uma das configurações do painel, mas tem outras. Cara, é linda essa moto, velho. Eu gosto de Rocket, mano, com certeza vou ter sempre uma Rocket na minha garagem ali, meu coração brilha pelas Rockets, tá? E é moto de macho alfa. Onde você para, a gente vem olhar, vem perguntar, não sei o que, ela só não é discreta, ela é discreta, ela tem um design discreto, assim, eles podiam ter abusado muito mais, não, eles fizeram um negócio muito de bom gosto ali, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse lista, se vocês quiserem ver o vídeo da Rocket, clica aqui, eu os spoils para os membros aqui, bolinha para se inscrever no canal, ou dá um pulo aqui na outra super... Ah, não, só uma bolinha aqui.